Fala galera, muito boa tarde, eu sou o Pedro da Pachorrael Hoje a gente está aqui na Prainha, mais ou menos no Mirante, mais ou menos não, exatamente no Mirante da Prainha A gente vai conhecer hoje a Praia do Pontal, fica um pouquinho mais à frente, daqui a gente vai saindo E dá uma olhada na Prainha, o visual de hoje, se liga nesse visual galera O dia hoje amanheceu lindão, topzera Tem até alguns dogzinhos lá na praia, curtindo lá também E olha isso, a água está lindona, prainha, tá aí o Mirante, vocês darem uma olhada também Mirante aí, chegou agora aqui, daqui a gente vai seguir lá pra Praia do Pontal Fico aqui do ladinho, no finalzinho, vamos conhecer um pouquinho da praia, mostrar um pouquinho as canoas que tem lá Um pouquinho da história do lugar também pra vocês conhecerem, saberem um pouquinho mais sobre essa praia Aqui a top, ela fica um pouquinho afastada, fica na entrada da cidade, mas um pouquinho mais escondida Mas é um lugar sensacional, beleza? Vamos nessa, vamos lá Bom, a gente chegou aqui em frente à Secretaria de Segurança Pública, na entrada da cidade Está aqui, atrás de mim, a Secretaria de Segurança E à frente da Secretaria tem essa obra aqui gigante, que é... Deixa eu ver essa foto passada aí Que é de um prédio gigantesco que tem aqui na frente, ó Era o antigo terreno da Alcalis A Alcalis, pra quem não sabe, era uma estatal brasileira Ela foi desativada em 2006, ela começou na época do período militar, né? Os militares que fizeram ela aqui, e junto com ela, vindo pra cá, veio todo o desenvolvimento, né? A Alcalis, quando veio, trouxe posto de saúde, trouxe escola, que foi o 20 de julho Que fica aqui na frente, ó Por trás desse condomínio aqui, tem um colégio chamado 20 de julho Que é um colégio que agora é estadual Não, é municipal agora, agora ele é municipal Mas ele veio junto com a Alcalis, pra poder os filhos dos trabalhadores estudarem no colégio E era muito legal também, porque só tinha até ensino médio, ensino... Não, até ensino fundamental, ensino médio não tinha aqui na época Então quando veio, o 20 de julho veio pra cá e começou a ajudar também, né? Porque aí o pessoal tinha que estudar em Cabo Frio Eu fui um dos que peguei a época de que não tinha nem faculdade em Cabo Frio Era complicado pra caramba estudar aqui E o ensino médio aqui em Arraial do Cabo também era bem precário, né? Tinha poucas escolas que tinham ensino médio aqui Mas tinha que estudar em Cabo Frio também E era uma situação difícil, porque na época... Olha só que loucura, hein? Na época... Então, na época, Arraial do Cabo era só uma aldeia de pescadores, né? Era uma vila, na verdade De pescadores, era uma cidade bem pequena Só o pessoal que vinha pra cá no verão que conseguia curtir a cidade que sabia, né? Mas não era uma cidade explorada, assim, por muitos turistas como é hoje Então a galera tirava onda com a gente, dizendo que a gente era filho de pescador Então quando a gente entrava na sala, eles faziam como se tivesse cheiro de peixe, sabe? Na sala Ih, cheiro de enchova, cheiro de xarel Que dava muito peixe aqui em Arraial do Cabo Que era esse peixe, xarel e anchova Então eles falavam, ih, cheiro de enchova, de xarel E zoavam muito com a gente daqui de Arraial do Cabo Eu e minha irmã, a gente sofria pra caramba Eu lembro que minha irmã sofria demais com essa situação, com esse bullying, né? Que a gente sofria aqui de Arraial do Cabo Mas hoje é status, né? Falar que é de Arraial Sou de Arraial do Cabo, moro no Paraíso, no Caribe brasileiro Mas na minha época, meu amigo Eu sofri pra caramba Tirava um onda com a minha cara Mas hoje Arraial é top demais, né? Mas aqui Tamo aqui na frente, então Falei um pouquinho aí, né? Da Alcalis também Que era uma estatal Que foi desativada em 2006 E a partir daí Toda essa área aqui, ó Lá de cima, lá Toda essa área aqui, ó Que é dela Tá sendo uma área aí explorada também E vendendo, né? Essa área que também era dela Era... Aqui tinha uma farmácia antiga aqui Na frente Que era uma farmácia da Alcalis Que era pros trabalhadores da empresa Era uma farmácia aqui na frente E aí, pô A farmácia aqui A empresa logo aqui na frente Que era topzera Aí a gente conseguia remédio aqui Quase que de graça Meu pai trabalhava aqui Meu avô também trabalhou na Alcalis muito tempo A gente conseguia remédio muito barato Era bem legal Bom, agora a gente vai seguir Em direção aqui dentro, ó E vamos lá pra praia do Pontal Pra seguir pra essa rua aqui na frente, ó Aqui tem várias placas também Falando sobre alguns campings aqui dentro Ali na frente tem uma entrada de um condomínio Em velagem do Pontal Que era um condomínio Na época que a empresa funcionava Era um condomínio exclusivo Para os moradores, né? Para os trabalhadores da empresa Só morava o trabalhador ali Porque era um condomínio da empresa Hoje, como fechou Alguns condomínios venderam, né? As casas pra pessoas de fora Mas na época era só Quem trabalhava na empresa E essa estrada aqui, ó Ela segue até a praia do Pontal Vamos até lá? Então, partiu! Bom, galera Vamos passando aqui em frente agora Ao condomínio A vilagem do Pontal E a gente vai entrar agora Em direção A... Aqui de barro, né? De terra A gente vai em direção até A praia do Pontal Essa área aqui Que a gente está entrando agora Era uma área fechada Ali atrás tinha uma cancela E essa área era fechada Ninguém tinha acesso Só abri essa cancela aqui Quando tinha uma festa Num condomínio aqui em cima Chamado Clubhouse Agora o nome do clube mudou, né? Do local mudou Mas antigamente era chamado de Clubhouse E era um local Da empresa, né? Da Alcolis E era a Alcolis Quem fazia a manutenção do lugar E disponibilizava o espaço Que era muito bonito O espaço pra que tivesse festas ali Que era bem legal também Bom, galera Essa subida aqui Esse local que o pessoal chama De subida pra... Pra pedreira, né? Que é um roteiro Muito feito aí pelos bugres, né? E quadriciclos Essa subida aqui da pedreira Da famosa pedreira Na verdade era a subida Da... Do Clubhouse A gente quando vinha pra cá Que tinha alguma festa, né? Um casamento A gente entrava em contato Com a empresa Quem era trabalhador da época, né? E aí a empresa disponibilizava espaço Então aquela... Nessa rua aqui, ó Que a gente veio Ela era fechada Como eu falei com vocês Tinha uma cancela lá E aquela cancela era aberta E a gente tinha acesso Aqui a... Ao Clubhouse Subia por aqui A gente vinha com os carros Subia por aqui Pra ir em direção ao Clubhouse Um pouco antes da pedreira Tem uma entrada à esquerda Tinha, né? Uma entrada à esquerda Foi fechada Existe um novo proprietário aí Do clube E fez uma casa de shows também Mas fechou o acesso aqui Agora o acesso É aqui na frente Do... Do... Do clube, né? O acesso aqui pela frente Mas o acesso era feito por aqui E era bem bacana Porque... Era um local pouco conhecido, né? Pouco explorado aqui E quando a gente vinha pra cá Essas árvores aqui, ó Esses matos aqui Quase ninguém via Quase ninguém tocava em nada Era tudo bem... Bem fechadão As árvores caíram Uma por cima das outras Era muito legal Bem bonito O caminho aqui é bem legal mesmo E é bem tranquilo também, tá vendo? Pra fazer umas fotos bem legais aqui Bom, vamos seguindo em frente agora Lá na frente Tem uma... Uma abertura também, né? Uma pontezinha Que faz a ligação com a Praia do Pontal Vamos até lá Bom, galera Por aqui tem uns campings também, tá vendo? Tem uns campings bem legais Bem legais mesmo Dá pra galera curtir pra caramba Aqui quem curte, né? Quem gosta do camping Camping Amendoeiras Vou deixar pra vocês na descrição também O Instagram deles, beleza? E aqui na frente, ó Essa entrada aqui Aqui reto é do clube E do lado de cá É a denseada Do Gabriel E aqui as placas Indicando A entrada Pra Praia do Pontal, né? Mas do lado de cá Fica um camping, ó E é bem legal mesmo Tem um espaço muito bacana aqui Então quem quiser O camping Amendoeiras Pra vocês conhecerem, beleza? Bom, chegando próximo aqui a praia A praia tá logo ali na frente Vocês vão ver vários lugares assim Abertos, ó Estacionamento Tem uma área aqui pequena Estacionamento também Um pouco mais à frente ali Vocês vão ver Um outro estacionamento Que é Dos trabalhadores da Alcalis O que acontece? A empresa quando fechou em 2006 Ela faliu, né? Ela abriu falência Então não pagou a ninguém Infelizmente ela não pagou a ninguém O que aconteceu? Algumas partes da empresa Foram disponibilizadas Para os colaboradores, né? Pra que eles pudessem Pelo menos ganhar algum dinheiro Então como toda essa área aqui, ó Galera Toda essa área verde Vocês estão vendo? Tudo isso de verde Que a gente tá filmando até agora Toda essa área aqui Pertence à empresa São terras da empresa Beleza? Toda essa área Lá na frente também Onde a gente vai Tudo isso é da empresa Nada disso aqui Que foi por hora invadido Ainda tem dono Só aquela parte Que foi vendida lá Onde tem os prédios sendo feitos De restante Toda essa área aqui É uma área da empresa E ela vai ser vendida Para pagar os funcionários São bastante E a dívida se acumula, né? Então são muitas terras Bastante dinheiro Para ser pago E meu pai, por exemplo É um dos que tá esperando, né? Ser vendida Para poder ele receber São 30 anos de casa aí E saiu Simplesmente Do nada Foi um período Muito difícil Aqui em Arraial do Cabo A galera que Trabalha aqui Tem um cavalo aqui do lado Caramba Tá nervoso ele Foi um período Que em Arraial do Cabo Que muita gente Passou perrengue, né? E também foi um divisor De águas aqui em Arraial Por quê? Porque muita gente Que trabalhava na empresa Se viu obrigado A mudar de profissão E assim Do dia para a noite, tá? A empresa simplesmente fechou E a galera começou A se ver na obrigação De correr atrás Do sustento da família, né? Então muitos Começaram a pescar Voltaram a pescar A praticar A pescaria aqui E outros começaram A desenvolver o turismo Alguns começaram A alugar casa Para veraneio Outros começaram A comprar barco Montar barco Embarcação Bugres E aí tudo isso Começou a se desenvolver A partir desse momento De 2006 Demorou um pouco? Demorou Mas foi o processo Foi o start, né? Que deu para que a galera Começasse a pensar no turismo Como uma possibilidade De renda real Aqui em Arraial do Cabo Então Voltando à parte aqui Da Alcalis, né? Toda essa área Que vocês estão vendo aqui Realmente Ela é da empresa ainda Beleza? E essas áreas Aqui de estacionamento São de alguns Colaboradores Que se juntaram Para pegar um pedaço Para começar a alugar também No verão Eles conseguem fazer um dinheiro Para estar sustentando as famílias Porque muitos ainda estão Nessa situação, né? Eu já contei algumas vezes Para vocês aqui Sobre a dificuldade Em Arraial do Cabo, né? De se desenvolver Perdão De se desenvolver O turismo Tussi aqui toda vez Foi difícil pra caramba, tá? Não foi fácil não Porque Quase 90% da cidade Pertencia à empresa Então todos os locais Que vocês conhecem Hoje em Arraial Deque dos Pescadores Janela do Paraíso A Janela do Paraíso, galera Pra quem não sabe Aquilo ali era uma estação De bombeamento de água A água era bombeada ali E ali era um barulho Infernal de máquinas Era gigante o barulho Era realmente bem alto E ninguém tinha acesso Aquela área, não Tinha um guarda Lá na frente Na subida Logo na subida da Praia Grande Ali, onde tem um posto Salva-vidas Que vocês vão pro deck Ali já tinha uma guarita de guarda Aí o guarda ficava ali Não podia passar ninguém, não Nem carro Entendeu? Só tinha acesso Mesmo quem era pescador local Ou morador Só que assim A cidade era tão fechada Eram tantos pontos fechados Que Era Praticamente É impossível ter morador aqui Ter turista Durante o ano Era mais verão E no verão Os bloqueios lá Se intensificavam Ninguém tinha acesso Aquela área, não Até porque Não conheciam Mas a janela do paraíso Era uma sala De painel Um painel de controle Tinha ali Onde tem a janela Hoje era a janela Do operador de painel Que ficava ali Entendeu? E toda aquela área ali Era uma área fechada O deck dos pescadores Era só um local Onde o pessoal pescava lula Durante o verão Não era nada Habitado ali Entendeu? Visitado E aquelas casinhas ali Ninguém mora ali não Beleza? Bom Falando um pouquinho mais Também sobre esse local Aqui Essa ponte Quem fez Foi a empresa Alcolis Que na verdade Não tinha uma ponte Eles abriram esse vale Essa lagoa aqui Lagoa não Perdão Eles abriram esse caminho Aqui Que faz ligação Lá com a lagoa de Arruama Inicialmente Fazia ligação Com a lagoa E desemboca lá no mar A gente que já foi Até o final A gente sabe Que desemboca no mar A prefeitura de Arraial Fez uma limpeza Aqui recentemente Nesse canal Pra tirar alguns matos Ali Pra dar uma melhorada No visual Melhorou Agora vamos esperar Um pouquinho aí Pra ver se funcionou Pelo menos a parte De irrigação Beleza? A parte de irrigação Da lagoa Legal? Mas pra oxigenar também A água Que tava uma caatinga Aqui um fedor Muito grande Por que nesse canal aqui? Porque a lagoa de Arruama Pra quem não sabe Ela é rica em concha Em calcário E o calcário Era a matéria-prima Utilizada Pra produção de barrilha Barrilha Era o componente Que a fábrica Aqui de Arraial do Cabo Fazia Alcolis fazia Então Com a lagoa Rica em calcário Que era matéria-prima Eles retiravam o calcário Com algumas dragas Enormes E essa drag Ela tinha que de uma maneira Sair da lagoa E ir até A Alcolis Até a empresa O que eles fizeram? Eles abriram um canal Gigantesco Que ligava A lagoa Que fica pra lá A empresa Que ficava aqui Então ali no meio Por trás dessa Dessa pista Tinha um Canal gigantesco Que ligava A empresa Entendeu? Vocês vão ver Esse canal Com mais facilidade Quando vocês vão Por dentro Por trás da empresa Na lateral ali Aquele caminho alternativo Geralmente o pessoal Do Bugri Quando faz esse roteiro É o quadriciclo Que vem por dentro Ao invés de vir pela prainha Vem por dentro Aqui Não tem? Quem já fez esse caminho Sabe de onde eu estou falando É uma cidade de chão Que sai direto Na praia grande Aquele caminho ali Não existia Por quê? Porque no meio dele Tinha um canal E esse canal Aí tem o pessoal Da polícia aí Esse canal Ele ligava A lagoa De Joraruama Até a empresa Álcoolis Aí a galera Da polícia Ele sempre faz Uma ronda por aqui Também fica o pessoal Da guarda ambiental Também aqui Ele faz uma fiscalização Bem bacana Fala galera Beleza? Bom, voltando O canal Ele ligava a lagoa Até a empresa Álcoolis Então as dragas Elas vinham Com aquela Concha, né? Com calcário E depositavam Na empresa Outra coisa também bacana Quando a gente está indo Para Monte Alto Figueira Que é o caminho Para Arubinha A gente passa por uma ponte Uma ponte elevatória Quem for Da próxima vez Vai perceber No caminho Para a ponte Vocês vão ver Que do lado direito Tem uma ponte elevatória E tem uma casa gigantesca Aquela casa ali Era uma ponte elevatória Quando a draga Vinha Da lagoa Cheia de caixa De calcário A ponte subia E aí a draga Continuava Atravessando Até o outro lado É muito Muito legal mesmo E tem muita história Em Arraial, né? Aquela ponte elevatória Ainda existe ali, né? Faz a contenção Da área Da lagoa Do canal Que ficou para o lado de cá Porque quando o canal Foi feito Muita vida se instalou ali, né? Então eles não quiseram Destruir toda aquela área Que foi feita Então eles mantêm Uma parte do canal Ainda acesa Ou ainda vivo E a outra parte Que é para a lagoa de Arruama Que é bem legal também Mas aquilo ali não existia Aquele caminho Não tinha acesso Até Arraial do Cabo Porque tinha um canal gigantesco ali Beleza? Bom, agora vamos continuar E vamos até a praia Bom, vamos entrar aqui Rapaziada estava ali Fazendo uma resenha A gente conversou um pouquinho Sobre Arraial Sobre o antigo Arraial A galera não me reconhece Porque o que acontece Eu uso muito boné, né? Estou ficando careca, galera Estou ficando careca Eu uso muito boné E aí como hoje eu estou sem boné Mas estou de óculos A galera só reconheceu Por causa do corta-vento Da partil Arraial Falou assim Caraca, eu te conheço em algum lugar, né? Falei, rapaz, eu sou do Cabo, né? Sou de Arraial Mas é porque eu uso muito boné Falei, ah, rapaz Eu sei quem é, Pedrão Falei, sou eu mesmo Seguinte A gente está aqui Na Praia do Pontal E esse local aqui, galera É um local bem bacana mesmo Olha os bugles passando, ó Tem um bugle lá chegando agora Eles vão ficar lá no final Mas enfim Esse local aqui É um local muito utilizado Para uma galera Para fazer churrasco Tem até umas pedras ali, ó No finalzinho Tem umas pedras ali Tem outra lá no final Tá vendo de concreto? Uma aqui, outra ali Tem uma outra ali, por ali também Tudo de concreto A galera aqui costuma fazer churrasco É a única praia em Arraial do Cabo Que se pode fazer churrasco Beleza? Então essa é a Praia do Pontal Tem um posto de salavisa ali na frente também Que isso é muito importante Demorou um pouquinho para chegar Mas graças a Deus veio E bom Aqui são os famosos Paiol Paióis Não sei o plural de paiol Que o professor de português aí me ajuda Paiol É... Na língua aqui do Arraial É utilizado Para guardar os mantimentos de pesca Beleza? Esse aqui Era da minha família E os outros aqui Eu realmente não lembro de quem são Mas são de famílias de tradicionais De Arraial do Cabo também A gente fazia muito churrasco aqui Muito, 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 muito Agora eu não sei nem com quem está A chave dele Mas ficou com alguém aí Porque a família é muito grande, né? A família é muito grande Aí o primo casa com um Casa com o outro E aí a família vai crescendo Mas eu lembro que a gente fazia muito churrasco aqui Dormia aqui também Porque não tinha nada, galera Não tinha nada para essa área aqui, ó Tinha absolutamente nada Era só a gente e o vento Que sempre foi muito predominante A Carreial do Cabo Não tinha mais nada Então a gente vinha para cá Dormia aqui Fazia churrasco aqui Acordava de manhã Já tomava banho E era legal O meu avô pescava também Nessas... Nessas canoas aqui Tinha uma canoa aqui também A pé do Pontal E tinha o dia dele de pesca Era muito legal E uma outra coisa bacana também Que eles faziam aqui Depois do cerco Que eles tinham Era a distribuição do peixe Isso era muito legal Essa tenda aqui Que eles... Que tem, né? Foi feita recentemente Parece que tinha um bar aqui Um restaurante aqui Que o Iné fechou O CMEB fechou Mas ele funcionava aqui Dentro dessa... Desse bangalô Não sei o nome disso Me ajuda aí, galera Eu não sei o nome Mas esse local aqui Que é muito lindo Vocês podem ver Que pela imagem Fica sensacional, né? É muito legal Então... Eles fizeram esse local aqui Que tá bem bacana A gente só Não consegue aproveitar mais Porque... Tá ventando bastante hoje Mas tá um dia bonito E a canoa Que é interessante aqui Eu vou falar um pouco Sobre a canoa Pra quem não sabe Essa canoa aqui Ela é a mesma canoa Utilizada pelos índios Do mesmo padrão O que eu quero dizer com isso? Não é que o índio fez lá E trouxe pra cá não, galera Não é isso não É o seguinte Isso aqui é uma peça única De madeira Olha só Uma peça única Algumas com muitos reparos, né? Principalmente na parte de baixo Tem muitos reparos Mas canoa é feita De uma peça única E essas canoas aqui Elas são muito antigas Muito antigas mesmo É o mesmo padrão Que os índios usam Canoa de peça única Canoas de peça única Muito top, né? Essa aqui Eu acho que ela era Lá da Praia Grande Aí veio pra cá Mas tá Nem abandonada Mas isso aqui deve ter Muita história Tem muita história aqui Nessa canoa aqui Muito peixe matado aqui Legal, né? Bom, vamos até a praia ali Pra vocês verem como é que tá Tocindo um pouco Porque tá muito, muito vento hoje E tá um vento gelado Então Atrapalha um pouquinho Até na hora de falar Começa a falar muito Fica até sem voz Mas ó Chegamos aqui na praia Aquela ligação lá no final É a Praia do Forte Lá em Cabo Frio, tá vendo? Aí lá no final Fica a Praia do Forte No meio ali A divisa entre Arraial e Cabo Frio Chama-se Praia do Foguete É a divisão realmente Entre as duas praias E as duas cidades, né? A Cabo Frio lá no final Arraial do lado de cá E esse morro aqui É de onde a gente sai da trilha 3 A gente sai daqui Do lado de cá A gente começa lá na prainha Perto daquele local Que a gente sucou lá Que é o Mirante Aí do Mirante a gente sai aqui A gente passa por esse morro todo Morro da Antena Sai aqui em cima Faz a trilha bem legal Sai ali onde tem os bugos também Faz os círculos E aquele lá é o pier Que eu falei também Sobre o pier do Pontal Da Alcalis Aquele pier lá Lá no canalzinho lá O pier tá começando a desmoronar Um pouquinho, né? Mas ainda tem bastante pier ainda É seguro ir pra lá Fica tranquilo, tá bom? Bom Tem uns pedaços ali De concreto, né? Que era Obviamente Isso aqui Foi feito por alguém Feito da Alcalis também Na época A empresa fez aquilo ali Pra conter O avanço da maré Em cima do pier E do lado de lá E do lado de lá tem um canal Que é o mesmo canal Que começa ali da ponte Vai até o finalzinho lá Pra ligar com o mar Que é bem top, né? Essa praia aqui é muito legal Gosto muito dela Tem muita história aqui também Passei muito pedaço Da minha infância aqui É bem legal Voltar aqui É uma praia mais tranquila Vocês podem ver Que fica na entrada Da cidade mesmo, né? Entrando ali na praia Em direção à prainha Só direto à esquerda Tem acesso Até a praia do Pontal Lá na frente Caminhando por aqui Vocês conseguem chegar também Na Lagoa Vermelha Aquela lagoa onde rola Kitesurf Aquela lagoa De água doce, né? Agora é água saluba, né? Água misturada aí Mas dá pra fazer As fotos bem legais lá também E o Porto do Sol Também é muito, muito bonito Show, né, galera? Ah lá, também Esqueci de falar Sobre a ilha Aquela ilha lá É bem legal também Ali na ponta O pessoal do surf aí Fica atento Lá naquela ilha Tem um fundo de pedra É um dos poucos lugares Que tem Arraial do Cabo Onda boa, né? E o pessoal que pratica surf Sempre fala isso pra mim Pedro Aonde tem fundo de pedra É onda boa na certa E lá tem fundo de pedra A ponta aqui da ilha Tem uma sequência ali Boa De ondas Que dá aqui Galera que pratica surf Aqui em Arraial Tem até de fora O pessoal de fora De outra cidade De outros municípios Vem pra cá Pra surfar quando O tempo é favorável, né? Quando a maré é favorável também É muito top É a ilha do Pontal Eu também fiz muito acampamento Naquela ilha lá Passamos a noite lá Era muito legal A família toda ia pra lá Era bem bacana Pegar marisco Pegava marisco da pedra Já botava num latão de tinta Fazia o marisco Com ostra Com Lagosta Fazia arroz junto Lá era muito legal, cara A infância é muito, muito bacana Topzera Quem não teve A infância é boa, né? A ilha da antiga aí Você não sabe que A nossa infância era muito bacana, né? Boa muito Isso é isso Mas eu fico feliz também Que a raiva esteja mudando Sabe, galera? Fico feliz que as coisas Estejam se desenvolvendo Tenha tido mais fiscalização Ultimamente Com parte da marinha Do CMB Eu fico feliz Não é ruim De tudo não é ruim Mas as coisas precisam se ajustar, né? Algumas coisas precisam acontecer De forma equilibrada Durante muito tempo, eu acho Pendulou muito pra um lado Da irregularidade, sabe? Muita coisa ilegal acontecendo Muita invasão Muita coisa que não estava muito certa Rolando E aí as autoridades vieram Começaram a colocar Com freio muita coisa E vieram com o pé no peito mesmo E aí agora as coisas estão começando A voltar ao equilíbrio, né? Não pode O que é errado Mas também o que estava certo Pode ser mantido Não precisa penalizar os dois Muita coisa que precisa ser revista Né? É isso aí Não queria falar muito sobre isso não Mas foi um ponto importante Que eu gostaria de comentar isso Que a Rael está começando A dar uma equilibrada Isso é muito legal O pessoal tinha medo de vir pra cá Por falta de segurança Agora tem muito medo de vir Porque está sendo muito duro Muito rígido Então a gente tem que equilibrar Isso está equilibrando Está equilibrando A galera está começando a entender Está tendo muita regra legal Muita associação O que está acontecendo Algumas fiscalizações Algumas leis Estão sendo aprovadas Isso é muito bacana Legal? Bom É isso então Praia do Pontal E galera Fico por aqui Espero que tenham curtido um pouco Desse vídeo aí Fala um pouquinho sobre a história de Arraial Alguns insights aí Que eu comento sobre a cidade Algumas coisas Algumas curiosidades do passado Algumas coisas que aconteceram Só quem é local vai saber realmente Porque não tem como contar isso em livro Não tem como dizer isso Em revista Não dá Tem que ser daqui pra saber Compartilho um pouquinho com vocês disso Curtiram, gostaram Deixem um comentário Seguem a gente no canal Pra saber de novidades Que vai estar rolando por aí Sentiu também falta de algum Algum assunto Alguma coisa que não foi abordada Fala com a gente Alguma curiosidade Alguma dúvida que ficou Deixem no comentário Que a gente responde Seguem a gente também no Instagram Partiu Arraial Oficial Valeu? É nóis A gente está no TikTok também TikTok é Mas eu não danço não Valeu? Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Valeu Fui Fui